Neste sábado 13 de maio é comemorado o dia do zootecnista e a gente traz uma reportagem especial sobre a importância do zootecnista na produção agropecuária. Há pouco mais de 50 anos o Brasil começava a se transformar no campo, deixando de ser um importador para exportador de alimentos. E foi assim, com o desenvolvimento do segmento agropecuário brasileiro, surgiram também muitas profissões, que tornam mais prático o trabalho do produtor rural. Uma dessas profissões é a zootecnia. E a primeira escola foi em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com um apoio muito forte do professor Otávio Domingues, onde se criou a primeira universidade de ensino de graduação em zootecnia no Brasil em 1966. São muitas as atribuições de um profissional de zootecnia que podem ser divididas em quatro eixos. São eles, melhoramento genético, extensão rural, nutrição e gestão da propriedade como um todo. Com a boa alimentação você vai ter um animal saudável, muitas vezes eliminando até os aspectos sanitários que também são bastante complicados e que seria um campo específico para o veterinário. A zootecnia trabalha com diversas espécies, desde animais de pequeno porte até grande porte. E hoje, a profissão possui um papel importante e vem se tornando essencial na propriedade, como explica o pecuarista Josefino Mariano. O zootecnista, como a Cláudia que nos assiste aqui, eu já falei, é o princípio, é o princípio de tudo, porque você tem uma escolha de semente, né, através do zootecnista, tem um acompanhamento animal, tem um acompanhamento de quantidade de alimentação que deve ser fornecida, ou a melhoração do complemento do gado. Então, o zootecnista, eu, para mim, teria que ser mais valorizado. O pecuarista Josefino Mariano recebe a assistência técnica da zootecnista Cláudia Coelho, que faz parte da equipe de servidores da EMATER do Distrito Federal. Ela conta que para o trabalho do profissional de zootecnia ter êxito, é preciso conhecer a propriedade rural como um todo. A gente recebe a demanda do produtor, a gente marca essa visita, vem até a propriedade, conhece a criação, a gente observa tudo, desde o manejo, a nutrição, a parte de sanidade, e a gente vai orientando da melhor forma possível para a gente melhorar isso, pensando também na gestão da propriedade, na comercialização dos produtos para gerar uma renda para o produtor. E é uma atividade que, cada vez mais, vem ganhando a confiança do produtor. Que dá toda essa assistência para a gente, do plantio, do tratamento da terra, da correção, como é que se diz, cirurgia, castração, controle parasitário, tudo isso a EMATER oferece hoje aqui na nossa região, então a gente tem que agradecer isso aí. O Dia do Zootecnista é comemorado no dia 13 de maio. E se profissional que se empenha em estimular o setor agropecuário. Veja como é a dedicação deles no campo. A Zootecnia é uma paixão, eu acho você trabalhar com ela todos os dias, cada dia aprendendo mais, que você vê a parte do manejo, você convive ali na parte da nutrição, o desenvolvimento das cadeias produtivas, gerando renda para o produtor. Isso traz muito prazer e crescimento, né? Então, vamos lá.